Se eu soubesse que seria assim Que eu iria me enganar e me iludir Eu não teria me intrigado Tudo que eu fiz foi por você E ao fim você me fez sofrer Sem nem olhar pra trás, eu tô com seus passados Só foi ela vir te procurar Pra você querer me descartar Fez comigo o que ela te fez Me iludiu, depois me fez de vez Não pensou nenhum segundo em mim Como eu que sempre estive aqui Só servi pra te satisfazer Como objeto de prazer Mas agora já me decidi Se ela te chutar, não vem atrás de mim Vai passar por tudo outra vez E no fim será de novo ex Mas agora já me decidi Se ela te chutar, não vem atrás de mim Vai passar por tudo outra vez E no fim será de novo ex 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 E não se encerrou de novo, eis